Olá irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia, estamos abrindo os olhos mais um dia Deus está permitindo que a gente possa abrir os olhos e viver este novo dia que está começando Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal A oração da fé pode muito em seus efeitos Desejamos e pedimos a Deus, família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre Coloque seu pedido de oração aqui Estaremos orando por você e pela sua família Obrigado pai Obrigado por permitir que a gente continue vivos, continue respirando este ar Continue neste mundo pai Muito obrigado pai Espero durante o dia de hoje te agradar, atender todas as suas necessidades Andar na redidão, não pecar Senhor Eu peço a ti Senhor, esteja comigo, me guarde, nos proteja Eu peço também para os irmãos que estão ouvindo esta oração Para que se inscreva em nosso canal Seja mais um integrante E passe a receber as orações Que colocamos todas as manhãs e todas as noites E todas as outras mensagens São lindas mensagens Que nós preparamos todos os dias Se inscreva em nosso canal Aperte inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas E seja bem vindo ao nosso canal Feche seus olhos E vamos falar com Deus Maravilhoso Deus Deus querido Oh paizinho Paizinho que me sustenta Paizinho que me guarda Paizinho que tem cuidado de mim Tem cuidado da minha saúde Tem cuidado do meu coração Tem cuidado dos meus pensamentos Do meu dia a dia Oh meu Deus É uma graça Senhor É uma virtude É um presente Saber que estamos com os olhos abertos Neste novo dia Que a gente possa Senhor Vencer este dia Com o Senhor do nosso lado O Senhor tem que estar à frente de tudo Não podemos fazer nada Nada Senhor Sem que o Senhor esteja A nossa frente Nos guardando Nos guardando Nos protegendo Obrigado Pai Pela minha vida Obrigado Pai Pela minha família Pelos meus filhos Obrigado Pai Pela minha casa Por tudo que o Senhor tem feito Na minha vida Obrigado pelo ar Que estamos respirando Pelo alimento Oh meu Deus Oh meu Deus Quanta coisa boa O Senhor tem feito Nas nossas vidas Pai Oh meu Deus Coloco nesta oração Aquelas pessoas que estão Com algum problema de saúde Desde um problema simples Até um problema mais grave Coloco nesta oração E peço que Deus te visite Que Deus vá até o leito Onde você se encontra Neste momento Na tua casa Numa enfermaria Numa UTI Que Deus visite você Neste momento E que Ele coloque As suas mãos Sobre a sua doença Sobre o teu problema E cure Cure essa doença Cure esse problema Senhor Passa o teu sangue Senhor Sobre este local Pai Passa o teu sangue Regenera Senhor Essa pele Regenera Senhor Esse órgão Regenera Senhor Esse osso Pai Regenera Senhor Esse sangue Traga Senhor Saúde Traga saúde Para essa pessoa Pai Cura Senhor Cura Cura Desde uma simples Dor de cabeça Até uma doença Mais grave Pai Cura Pai Eu lhe peço Em nome de Jesus E você que está enfermo Abra sua boca Se você não tem forças Para falar Diga em pensamento Senhor Eu creio em ti Senhor A minha alma Pertence a ti Jesus A minha vida Pertence a ti Senhor Salva Senhor Salva minha alma Salva meu espírito Salva minha vida Cura-me Senhor Devolva a saúde Para minha vida Em nome de Jesus Ó Pai querido Ó Jesus Cuide das crianças Pai Cuide dos idosos Cuide dos adolescentes Dos jovens E cuide de nós adultos Pai Nos proteja Onde quer que a gente esteja Pai Muitas pessoas precisam trabalhar Precisam ir para a rua Andar em lugares que tem muita gente Ó Pai Proteja Proteja todos nós Pai Proteja Nos guarda Guarda a nossa saúde Pai Guarda Senhor A nossa saída Das nossas casas Guarda Senhor A nossa volta Para as nossas casas Nos proteja Pai Nos guarda no dia de hoje Pai Eu lhe peço em nome de Jesus Eu vou deixar aqui Uma palavra sobre família Deus criou a família Para ser unida A família não foi feita Para viver em briga Para viver em litígio Para viver em confusão A família foi criada por Deus Para ficar unida Um tem que proteger o outro Um tem que fortalecer o outro Um tem que ser coluna do outro Se você tem família Se você tem marido Esposa E tem filhos Por favor Cuide de sua família Coloque tua família Nas mãos de Deus Coloque a tua família No altar de Deus Escolha um lugar Da tua casa Uma sala Um quarto Algum local E coloque nesse local Um altar Para o Senhor E todos os dias Você vai dobrar O seu joelho Nesse altar E agradecer a Deus Pela tua vida E pela tua família Toda casa Tem que ter um altar Toda casa Tem que dobrar o joelho Ao Senhor Todos os dias E agradecer a Deus Pela vida Pela família E pelos familiares Os laços familiares Devem ser Muito fortes E devem ser Renovados Todos os dias Família É uma grande bênção de Deus Não se esqueça disso Pai nosso que estás dos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Lembre de uma coisa Irmão e irmã Lembre de uma coisa Nós Eu Você Nós Não somos nada Sem Deus Nada De nada adianta Você ter dinheiro Ter uma posição social Ter um padrão de vida bom Uma casa boa Filhos Saudáveis Uma vida saudável De nada adianta Se você não tem Deus A sua frente Coloque Deus A sua frente Orientando Te guardando Te protegendo E mostrando O que é que você tem que fazer No dia a dia Coloque Deus A tua frente Enquanto podemos colocar Vamos dar sete vezes Glórias a Deus Em agradecimento Pela vida Pela saúde E pela família Glórias a Deus Pela minha fé Glórias a Deus Pela minha vida Glórias a Deus Pela minha saúde Glórias a Deus 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 Pela minha família Glórias a Deus Pelo ar que respiramos Pela proteção e socorro E glórias a Deus Pela minha salvação Ajude essa oração Chegar a mais pessoas Faça seu compartilhamento Enviando para familiares E amigos Em seu whatsapp No facebook Vamos juntos Levar a palavra de Deus A quem está precisando ouvir E receber a presença de Deus Na sua vida Se você não segue ainda este canal Siga Clique em inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai ficar na presença de Deus O dia todo Orando conosco pela manhã A tarde e a noite Se você sentir no teu coração De abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Senhor Abra os nossos olhos Abra os nossos olhos espirituais Lembre-se A última palavra vem de Deus Descanse Entregue sua vida para Jesus E diga assim Eu e minha casa Servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Fiquem todos Na paz do Senhor